Oi gente, então hoje eu tô aqui com a minha amiga Carol, famosa nos meus vlogs, porque a gente vai fazer um vídeo para o especial de férias que eu tô fazendo, gravando uns vídeos diferentes, que tá bombando no YouTube, que é imitando fotos Tumblr. Obviamente que a gente não tem capacidade de fazer exatamente igual, até porque a gente não tem todas as coisas das fotos que a gente escolheu, mas a gente vai se esforçar muito, né? E eu acho que o resultado vai ficar super legal. E além disso, eu queria falar para vocês aonde eu peguei essas fotos, porque eu vejo que nos vídeos as meninas não estão falando aonde elas estão pegando essas fotos. Todas as fotos que eu peguei, eu peguei do Pinterest e eu só digitei na barrinha de buscar lá Tumblr ou Tumblr Girls, então foi bem tranquilo de achar todas as fotos. E também eu deixei uma pasta que tá escrito assim Tumblr Insp no meu Pinterest, então é só você ir lá no meu Pinterest e olhar, tem várias fotinhos para vocês se inspirarem também. Então vamos começar com a nossa primeira foto. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me dizem o que você achou E não esquece de me seguir lá no Pinterest Pra ver todas as inspirações Então beijo E até o próximo vídeo